Hoje a gente vai tentar ver o nascer do sol Bom dia! O Rabinha acorda a primeira O Rabinha acorda a primeira Meu Deus do céu, calma Bom dia, Paula Ela vai pegar o banquedo Eita, sono Pode dormir mais um pouco Eu vou fazer um café Depois a gente sai O Rabinha acorda a primeira Eu vou fazer um café Vai ver o banquedo Vai ver o banquedo É o banquedo Banquedo Boa! Mica Mica Olha aqui Tá cedo Ah, você vai levar o caco? Tá bom Pode levar o caco Cadê o Paulo? O Paulo deve ter vontade de dormir Ei Ei Não quer ir não? Vamos que eu te dou um biscoito depois Saúde Tchau! 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 Eita, a gente agora de madrugada Pra O tempo tá assim É bravo, não é, Paula? Tirei da cama toda A toa não Porque tá agradável Tá pequeno Assim que é bom Não tem nascer do sol Mas tá bom Que é dia que a gente vai ter que acordar cedo De novo outro dia Tá bom? Tchau! Legenda por Sônia Ruberti